Música 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 Eu vejo o povo dizer que perdeu o amor Quando estava lá, só vibrava com dor Isso não é perda, isso é vibramento Eu vejo o povo dizer que perdeu o amor Quando estava lá, só vibrava com dor Isso não é perda, isso é vibramento Não é um problema